Está ótimo, não podia estar melhor, embora é aquela pena de piso que ninguém gosta, mas os ossos do ofício a gente tem que ferir o peso, o treinamento continua, agora é ajeitar os últimos detalhes, são importantes, estou viajando hoje, chego lá e encontro o Dedé, ele vai dar aquela última refinada e já estamos prontos para a luta, só vamos fazer o ajuste final. O Ed Hemer é um cara bem duro, a gente sabe que o Ed Hemer é um cara que vem de muito tempo, já tem bastante luta, é um cara muito experiente, o cara não anda para trás, ele é um cara bem aguerrido, sabe, qualquer situação que a luta venha a ocorrer, ele vai estar pronto para lutar, ele é um cara que não corre do chão, não corre do alto, então é um cara bem aguerrido e bem perigoso, tem que estar bem preparado para poder estar lutando com ele e com certeza eu estou, com certeza nós vamos fazer uma ótima luta lá. É sempre bom, eu gosto sempre de estar em contato com a natureza, independente de onde for, em qualquer lugar do mundo eu gosto de estar sempre em contato com a natureza e aqui na minha cidade eu conheço todos os, né, os picos que eu gosto de ir para frequentar, em algum lugar calmo, entendeu, eu gosto de ir em lugares calmos, sempre em contato com a natureza, então eu me sinto muito bem, Taininho usando sempre o visual deles, entendeu, então pra mim é fundamental isso, de ter contato com a natureza, absorver energia boa e eu estou agora pronto para viajar com certeza. Taininho, eu também fico com a minha filha, aprendi bastante com ela, entendeu, e isso também me traz uma energia muito boa, é uma paz espiritual fantástica. Depois vem a Baía de Guanabara, ali já virando ali, aí tem aquela Morro da Urcara, o Pão de Açúcar, com a Porta de Santa Cruz, forma a entrada da Baía de Guanabara, Taipu, e atrás dessa rocha, esse é o Morro das Andorinhas, aí está com a Tiara, aquele pontinho lá é o Costão. Olha aí, nossa casa aí que a gente gosta de viajar e energizar, tá bom, vamos lá agora para a corrida? Então eu vou dar a corrida agora, né, que eu estou indo viajar hoje à noite, aproveitado para dar a corrida, para perder mais um pouco de peso, depois tem a viagem aí no avião, a altitude faz reter líquido também, então já vou perder um pouco agora, viajo à noite, e assim que eu chegar lá, eu já dou mais uma movimentada, bato a manopla, faço a corrida para tirar aquele rito direitivo durante a viagem. E também para trabalhar o metabolismo, né, para ativar mais o metabolismo que você vem aqui na nossa viagem, então isso é importante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeira parte do dia, missão cumprida. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, relaxar, ter um pouco de energia, até a noite estar viajando, bom que bom. Tchau, tchau.